Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da Pai, Deus nosso Pai, Jesus, seu Filho e nosso irmão, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Palavra é como pedra, preciosa sim, quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como braça, queima até o fim, quem sabe o que diz há de ser mais feliz. Irmãos e irmãs, hoje nós vamos cesar e meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 20 a 26. Naquele tempo disse Jesus, porque eu lhes digo, se a justiça de vocês não superar a justiça dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Mate, quem matar, terá de responder no tribunal. Eu lhes digo, todo aquele que ficar com raiva do seu irmão, terá de responder no tribunal. Quem chamar seu irmão de imbecil, será submetido ao supremo tribunal. Quem o chamar de idiota, terá de responder no fogo do inferno. Se você estiver levando sua oferta ao altar, e aí lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe sua oferenda aí diante do altar. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Só depois vai apresentar a tua oferenda. Entre logo em acordo com o seu adversário, enquanto você está a caminho com ele. Senão ele entregará você ao juiz, o juiz entregará você ao guarda, e você será jogado na cadeia. Eu lhes garanto. Daí você não sairá, enquanto não pagar o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, mais uma vez nós estamos diante do compromisso nosso com a vida, ou do compromisso nosso com os irmãos e as irmãs, na prática do amor fraterno, ou na superação da lei. Fazer mais do que a lei nos pede. A lei é o mínimo que nós podemos fazer. Os nossos passos, os nossos braços, devem ser maiores. As nossas pernas devem dar passos maiores, os nossos braços devem abraçar muito mais do que aquilo que a gente pode e imagina. devemos superar a lei. Matar o irmão não significa somente tirar a vida dele, mas todas as vezes que a gente exerce o preconceito, todas as vezes que a gente ofende o nosso irmão, de certa forma, de certa maneira, a gente acaba matando aos pouquinhos o nosso irmão, a nossa irmã. O convite que Jesus nos faz hoje é de superar a justiça com o amor, com a caridade, com o bem. No cotidiano da vida, irmãos e irmãs, somos convidados por Jesus a ser de fato os seus discípulos, os seus missionários, vivendo o amor fraterno, vivendo a caridade, fazendo o bem. que o Senhor, nesta caminhada quaresmal, alargue nosso coração, alargue nossos braços e também nossos passos para irmos ao encontro dos irmãos e das irmãs e exercendo a misericórdia. Que o Senhor nos abençoe. Amém do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.